Especial dia das crianças, mais um vídeo aqui no canal fora do dia, né? Domingo aqui no Rola Vídeo, porém hoje é dia das crianças e eu decidi fazer um vídeo extra contando as minhas histórias de como eu era criança. Será que eu era uma criança tentada? Será que eu era uma criança mais calma? Bom, eu dei uma pensada aqui, escrevi no roteirinho aqui e vou contar pra vocês, beleza? Mas claro, participe também no campo de comentários, deixa aqui se você era uma criança tacada, se você era uma criança quieta, comenta aqui que eu vou adorar ver e também você pode participar do vídeo e também ajudar o mesmo a se espalhar pra mais pessoas, porque quando você comenta o YouTube entende que você curtiu, né? A ponto de comentar e deixar aí a sua opinião, beleza? Bom, então sem mais delongas, vamos pra vinheta! Salve pessoal do canal Minha Vida On, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Lugo e seja muito bem-vindo ao Minha Vida On, tá? Recados rápidos, se inscreva no canal, deixe seu like, lê a descrição desse vídeo que tem informações importantes, compartilha esse vídeo e também não se esqueça, tá? Não pare só nesse vídeo, veja os outros vídeos também que tem aqui no canal, beleza? E claro, se você puder me ajudar com quantia via Pix, vai estar aparecendo aqui na tela por alguns instantes, então por favor ajude por qualquer quantia se você puder e quiser, beleza? Mas claro, se você não quiser e não puder, compartilhe, deixa like, se inscreve e vai ajudar muito. E sim, agora você pode virar membro aqui no canal, tá? E ganhar benefícios exclusivos. Só você clicar aqui no Seja Membro que você vai ler lá as coisas que você pode ganhar e aí você paga uma quantia mensal, né? Vai ser bem importante ajudar o canal Minha Vida On a crescer, porque leva tempo, né? Leva dinheiro, conta de luz, internet, então vai me ajudar demais com qualquer valor, beleza? Se cada um ajudar com um pouquinho, realmente iria ser demais. Como é complicado, então veja se faz a sua parte pelo menos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o Dia das Crianças, como era o Luiz Lucas criança, vamos lá. Eu vou contar aqui quando eu era criança, beleza? Não pré-adolescente nem nada disso, quando eu era criança. E eu era uma criança bem diferente, tá? Eu gostava de viver no meu mundinho, eu não ligava muito para os outros, né? Sempre gostei de viver no meu mundinho, porque antes era assim, aí depois eu lembro que entrei no pré, Fiquei dois anos no pré, o motivo eu não sei, mas entrei num pré que era aqui perto de casa mesmo, né? Era tipo uma casa que coitava de criança, sabe? Tinha outras crianças lá e tal. E aí, enfim, né? Assim, eu brincava com outras crianças e tal, mas eu nunca trocava a minha vida de estar com outras crianças do que estar sozinho e no meu mundinho e brincando, sabe? Estar com a minha mãe também, que ela ficava em casa, na época ela não trabalhava. Mas eu amava isso, eu amava demais estar sozinho no meu mundo, né? E aí também eu lembro que a minha mãe, né? Ela sempre gostava de me ensinar coisas, né? Então, tipo assim, ela falou assim, ah, vamos ensinar ali que a conta demais e faz isso, faz aquilo, agora a conta de vezes. E aí eu aprendia e tal, era meio complicadinho, ela sempre tirava lá algumas horinhas por dia para me ensinar. E eu lembro que era engraçado, e quando eu chegava na escola, isso sim, na escola mesmo, né? Primeira série, segunda série, e a professora passava isso, os alunos ficavam, nossa, mas que difícil, eu já sabia. E por isso que muitas vezes eu fui taxado de um nerd, o CDF. E claro, né? Já falei aqui várias vezes, mas eu vou repetir aqui de novo, eu nunca sofri bullying por causa disso, tá? Eu sempre fui aquele, aquela criança que sim, sabia as coisas. Eu lembro também, teve uma brincadeirinha que a professora falou, que, tipo assim, a sala toda precisava de nota. Na sala toda não, né? A grande maioria. Então, ela fez uma brincadeira. Ela falou assim, tipo assim, as aranhas, eu lembro se fosse hoje, né? As aranhas são um tipo de animal, era aracnídeo, né? E ninguém conseguia responder. Aí eu falava aracnídeo, aí falava, ah, beleza, o Lucas acertou e tal, aí marcava lá na lousa. E aí depois ela fala outra pergunta, eu sabia, mas aí chegou numa parte, tipo assim, eu não precisava de nota. A professora falou assim, ah, Lucas, não fala mais nada, deixa as outras crianças responderem, porque, cara, deixa os outros responderem, tá ligado? E era bem divertido isso. Mas eu nunca me achava, assim, o superior da turma, nossa, eu sou demais e tal. Porque, assim, esses daí que sofrem bullying, né? Aí as outras crianças veem e tal e pegam a birra. Eu não, eu era sempre amigo, sempre ajudava, quem precisava de ajuda, emprestava caderno. Nossa, eu pra emprestar caderno, já sumiu tanto caderno meu, cara, na época de estudar e tal, sumia caderno, era uma coisa de louco, sabe? E estudar pra mim sempre foi complicado, de estudar pra prova, porque eu ficava nervoso, era um inferno, não entrava as coisas na minha cabeça. Nos últimos anos, sim, quando eu já era adolescente, né? Eu não estudava mais pra nada, tipo assim, seja Deus dará. Porque eu chegava, estudava, 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 mas chegava na hora da prova que eu não sabia, sabe? Eu ficava repetindo as coisas na minha cabeça, repetindo, repetindo, incansavelmente, me cansava demais mentalmente. E chegava na hora da prova, ou não caía nada daquilo, ou quando caía eu esqueci de tudo. Era um inferno mesmo. Eu ganhei meu primeiro computador quando eu era criança, né? Acho que eu tinha uns 8 anos de idade, mas eu tinha muito medo de mexer, porque era uma coisa nova, uma coisa cara. Eu lembro quando eu ganhei, minha mãe sentou comigo e falou assim, ó, esse computador é caro se você quebrar. Eu nunca fui de quebrar coisas, pra falar a verdade. Sim, os bonequinhos, às vezes, quando eu ficava brincando pra lá e pra cá, soltava o braço, soltava a perna, enfim, aí beleza. Mas eu lembro que o computador, quando a minha mãe chegou e falou assim, ó, se você quebrar o computador, tchau. Porque a gente não tem dinheiro pra consertar. Eu ficava morrendo de medo de usar, porque sim, eu gostava de ter, mas eu ficava com medo de quebrar. Hoje mesmo, esse computador aqui, né, eu uso pra caramba, né? Edito vídeo pra vocês, escrevo, né? Tô trabalhando num livro hoje e tal. Mas eu morro de medo de quebrar, porque eu não tenho dinheiro pra consertar, tá ligado? Que nem o outro lá, que o canal ficou em hiato uns cinco meses, por aí. Porque eu não tive a computadora pra fazer vídeos pra vocês e editar. Então, por isso que eu falo pra vocês que é importante ajudar via Pix, né, membro do canal e tal, pra mim ter um pé de meia, pra se acontecer alguma emergência, eu conseguir consertar, né? E aí eu lembro que o primeiro computador que eu tive era um inferno de usar, porque, tipo assim, eu usava só perto da minha mãe e eu ficava com medo de acontecer alguma coisa. Aparecia alguma mensagem estranha lá que eu não entendi o que era, que eu era criança, enfim, não fiz nenhum curso pra aprender a mexer e tal. Eu sempre mexia no computador do meu tio e lá sim eu ficava mais à vontade de mexer, porque não era o meu computador. Então, tipo, se quebrasse, não era meu. Agora tá passando o carro da banana, eu tava com tanta coisa pra falar, agora meio travado que eu tava passando o carro da banana, olha lá. Não, agora tá tocando música, não pode deixar, porque isso é uma música da copyright aqui. Eu tenho que parar o vídeo agora, porque agora o carro da banana tá atrapalhando os meus neurônios de fazer o vídeo. Então eu lembro que, tipo assim, eu usava muito o meu computador aqui em casa, não gostava muito de usar. Eu lembro que ele ficava lá, né, no canto dele, lá no quarto, e aí era branco, era um dos 98, enfim, ele ficava encapado, né, que nós que a gente tinha o computador tratava como uma coisa de louco, né. Ficava encapado e tal, eu lembro que o gabinete que encapava, o monitor encapava também, que era de tubão, e aí quando a minha mãe falava assim, ah, vamos ter que ligar o de computador um pouquinho só, Lucas, putz, já era um inferno pra mim, que eu tava com medo, eu gostava de ter, mas não gostava de usar. Na época também não tinha internet, então eu só tinha o show do milhão instalado e o Paint, pra vocês terem uma ideia, né. Mas se virava com isso daí mesmo. Eu lembro também que depois a minha madrinha, depois não, né, antes minha madrinha me comprou um videogame, o Super Nintendo, minha madrinha, tipo assim, na época ela era bem, bem dos dinheiros, tá ligado, e ela comprou um videogame pra mim, era uma coisa de louco, tá ligado, mas infelizmente, né, eu não tinha TV, a TV que tinha na sala, as vizinhas, tudo que minha mãe falava, ah, meu filho ganhou videogame, vizinha, não deixa ligar na TV da sala, senão vai estragar a sua TV, não sei o que. E a minha mãe pegou essa birra e não deixou ligar o videogame na sala. Eu tive que esperar uns dois anos, o videogame ficou parado, eu lembro que às vezes eu pegava só a caixa do videogame pra mim ver, assim, o videogame, nem abria, né, só via a caixa e tal, virava, via os jogos, né, as ilustrações dos jogos, alguns personagens, né, tinha estampado na caixa, e eu ficava com muita vontade de jogar, mas não podia jogar. Eu esperei uns dois anos até minha avó me dar uma TV de tubo, de 20 polegadas, enfim, pra mim colocar, é, do lado do computador, se eu não me engano, eu acho, se não me engano, foi do lado do computador, no outro rack que eu tinha, e aí colocamos lá e eu assistia as coisas, às vezes a minha mãe tinha novela, eu queria assistir alguma coisa, ou jogar, então aquela TV era minha, aí só lá, jogava o videogame, né, e sim, nunca pifou a TV, pra você ter uma ideia, essa TV, ó, essa minha TV aqui, sem brincadeira, eu comprei, é, acho que no final do ensino médio, faz muito tempo essa TV, nunca mandou consertar nem nada, e antes dessa TV, do ensino médio, eu tinha aquela TV lá, quando eu jogava o Super Nintendo, ela só ficou ruim, também nunca, eu sempre tratei bem as coisas, aquela TV lá, ela só ficou ruim, porque, por isso assim, deu um problema na imagem dela, ficou assim, ela ligava, ficava normal, né, exibindo lá a imagem, e do nada, depois a imagem ficava sumindo, 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 e perdia, né, e aí, tipo assim, depois de década, um pouco mais de uma década, aí depois eu mandei consertar, e o cara falou assim, ah, não tem jeito de consertar, cara, é um problema muito sério, pode voltar depois e tal, aí eu falei assim, não, então eu vou comprar outra, aí quando eu tava trabalhando na oficina dos meus avós, eu comprei essa daqui, já fininha e tal, na verdade, nem é tão fininha, olha as bordas loucas que ela tem, tá ligado? Mas tá aí, tipo assim, eu não ligo, tá funcionando, tá usando, dá pra assistir as coisas, beleza, mas eu não ligo de ficar comprando coisa nova, porque tem, é Full HD e tal, essa daqui é só HD mesmo, de 32 polegadas, pra mim tá show de bola. Eu gostava muito de televisão, nossa, eu gostava muito de televisão, eu sempre, às vezes, falava assim, nossa, eu vou acordar cedo, sábado, pra assistir o sábado animado, essas coisas, né, os desenhos de sábado que eu pirava, porque sempre estudei a maioria de manhã, né, nunca gostei de acordar cedo, nem quando eu era criança, nem nada, e aí, não perdi os desenhos que passava de manhã, mas quando chegava sábado, falava, nossa, vou acordar cedo, sábado animado, mas eu gostava muito de dormir, então nunca acordava cedo e nunca assistia os desenhos, mas eu amava a televisão, tipo, pra mim era um sonho a televisão, sempre ficava assistindo, não, tipo assim, viciado em televisão, né, nem em videogame, pra falar a verdade, por isso que às vezes eu até penso, nossa, será que eu, se nascesse, sei lá, na década de 2000, e quando eu era criança já tinha esses celulares, né, com jogos de YouTube pra assistir e tal, será que eu viciaria nisso e deixaria de lado as minhas vontades de desenhar, de escrever? Acho que não, cara, eu acho que não, porque assim, o videogame, tinha muitas pessoas que se viciavam em videogame, e tal, mas eu nunca me viciei em videogame, eu só viciava em videogame quando eu comprava um jogo novo, aí sim eu ficava louco, nossa, que jogo legal e tal, olha que mecânica, não sei o que, eu ficava jogando muito, até minha mãe mandar eu desligar, mas eu lembro, assim, nunca eu fui, tipo assim, ficar jogando por horas e horas e horas, a tarde inteira, nada foi disso, porque a minha mãe falava assim, ah, vai vir conta muito cara de luz, tá ligado? Vinha uma conta muito alta de luz, então para com isso, não sei o que, então eu sempre desligava e não gostava de confusão, eu falei lá no começo do vídeo, eu sempre fui uma criança que fugia de confusão, então se bem eu falava não, eu nem ficava tentando falar, tentando um sim dela, tá ligado? Ela não, então não enxerga, tá ligado? Eu nunca gostei de confusão nem nada, aí o que que fazia? Quando desligava lá a televisão ou o videogame, eu ia lá desenhar alguma coisa, escrevia alguma coisa, sempre fui disso, cara, porque eu sempre gostei, tipo assim, de ver os personagens, de ver os personagens ali, falar assim, não, um dia eu vou criar um personagem e vai aparecer e vai fazer isso e tal, outras crianças vão ver e vão se divertir com isso, sempre foi o meu sonho, e tal, tão é que hoje eu estou escrevendo um livro e eu sonho que um dia esses personagens, não que virem cultura apócrita, é muito complicado, né? Mas pelo menos outras pessoas que não me conhecem diretamente, conheçam o livro e falam, nossa, quem criou isso? Quem é o Luiz Lucas? Eu vou pesquisar, né? Pra ver esse cara aí que criou e tal, seria extremamente legal e é o meu sonho, realmente é o meu sonho. E eu vou deixar, eu estou deixando aqui o Street Fighter rodando aqui, porque eu tinha essa fita do Street Fighter e quando a minha madrinha me deu o videogame, me deu várias fitas junto, porque tipo assim, junto com o videogame vinha acho que duas fitas, vinha o Super Mario All Stars e vinha também o Super Stars Deluxe, que era um de futebol, né? Que eu amava também na época, eu nunca gostei de futebol assistir, mas de jogar jogo de futebol eu gostava. É, gosto, né? Tem até algumas gameplays aqui no canal, vocês podem até ver na aba de gameplays. E tinha um de luta só, que era o Street Fighter, e aí o que eu fazia? Às vezes eu via lá o Street Fighter lá e tal, e jogava e não sei o que, né? Aí aparecia lá os caras depois que perdia com sangue na cara e tal, e aí o que eu fazia? Aí eu ficava meio que violento, então tipo assim, eu pegava pano de prato, eu pegava travesseiro, ficava dando soco, né? Dando chute e tal, porque é criança, né? Criança, né? Enfim, faz sempre isso. E aí minha mãe fala assim, não, tá muito violento, Lucas, vamos tirar essa fita de você. E ela pegou a fita e escondeu, e eu lembro que ela escondeu debaixo de uma gaveta, que eu sempre mexia, que era das minhas coisas mesmo, mas eu nunca fui embaixo da minha gaveta o suficiente pra achar a fita de Street Fighter, né? Mas enfim, aí depois um dia ela liberou de novo e tal. Eu lembro também um dia eu comprei Mortal Kombat, nossa, Mortal Kombat, eu lembro que ela viu, eu não gostei dos mecânicos, que eu achei sempre durão, né? Mortal Kombat, os bonecos muito duros. E também quando ela já viu aquela coisa de jogar no poço, acho que era uma das primeiras coisas, jogar no poço, aí o cara caía e aí ficava a caveira dele, né? Que era um ácido lá, verde, minha mãe não vai ficar com essa fita, eu tive que devolver, trocar por outra, enfim. Sempre essas coisas aí que minha mãe não curtia aí de violência, mas tipo assim, eu assistia desenhos violentos, né, como Dragon Ball, essas coisas, ela nunca ligou, mas videogame ela sempre ligava, então ela sempre pegava no meu pé, por um bom tempo. E sim, na escola eu criava, né, algumas historinhas, eu criava até ao mesmo algumas HQs, nunca curti muito criar HQs, mas tipo assim, eu gostava de criar algumas situações só, sabe? Nunca gostei, nunca teve paciência de ficar criando uma HQ inteira, de uma luta, de uma situação inteira, nunca gostei de ficar repetindo o desenho e tal. Sempre gostei demais de criar ilustrações paradas assim, né, uma ilustração só, ou de um momento só, entendeu? Ou pelo menos quatro páginas de história em quadrinhos, retratando um momento, né, uma parte de algum momento. E aí eu lembro que as crianças ficavam loucas, né, os meus amigos lá, né, meus colegas de escola, né, amigos, né, amigos acho que de criança nunca tive, assim, e tinha um ou outro, né, enfim. Eu gostava de ter álbuns de figurinha, eu lembro que eu ligava pro tal de Rogério, que era meu amigo, um abraço aí, Rogério, duvido que você esteja assistindo, né? E aí eu lembro que eu ficava no telefone com ele, telefone fixo, com linha, né? É, linha, linha, tipo assim, não é telefone sem fio, é com fio, na verdade, né, telefone com fio. E eu ficava falando com ele, vinha muita conta de luz, não pra mim, pra ele, porque era assim, se eu ligasse pra você, eu pagava a conta, acho que até hoje é assim, né, enfim. Mas, é, eu sempre falava pra ele ligar pra mim, a gente fazia, a gente dividia, aí eu ligava um pouco, eu falava assim, meu, agora eu vou desligar, agora você me liga. Aí eu desligava, e aí ele ligava de volta, porque a gente às vezes comprava figurinha, depois de sair da escola, pra colar naqueles álbuns super baratos, e aí cada um ia pra sua casa, colava figurinha, né, almoçava, e depois lá pra uma, duas da tarde, um ligava pro outro pra falar ai, que figurinha você conseguiu, ah, figurinha e tal, não sei o que, a gente só conversava com figurinha, era muito legal mesmo. Então, tipo assim, criança. Mas voltando aí nessa parte, né, que eu acabei cortando, as crianças adoravam o que eu desenhava, as histórias e tal, aí mostraram pra outras, e até pra outras salas, que eu nem conhecia lá as pessoas da outra sala, mas já tava sabendo no meu trampo, né, de criar lá os desenhos e tal, os professores também amavam, então, tipo assim, era uma coisa bem legal mesmo ser reconhecido na escola pela arte que eu fazia, né. E aí a partir daí, eu lembro que também o meu sonho, né, de criança, não brinquem com isso, por favor, tá, era ser bombeiro, tá, por quê? Porque eu amava ver filmes, essas coisas que as pessoas pegavam, né, a mangueira ficava apagando fogo. Eu amava isso, pensei que bombeiro era isso, mas não, bombeiro depois eu descobri que tem que salvar pessoas no meio das chamas e tal, né, tem que mergulhar pra achar pessoas mortas, enfim, essas coisas, né, enfim, né, essas coisas de tragédia e tal, sempre os bombeiros também tá por aí, né, essas coisas aí de salvar pessoas, né, enfim, muitas coisas. Eu pensei que, na verdade, quando eu era criança, eu pensava que era só pra apagar incêndio, né, de longe, né, ah, não, apagar lá de longe. Então, sempre eu falava, ó, quero ser bombeiro, quando eu cresci, nossa, quero ser bombeiro, quero ser bombeiro, quero ser bombeiro pra apagar as chamas. Não vai falar assim que eu queria ser bombeiro pra pegar na mangueira, ó lá ele, hein, mas enfim, sempre queria ser bombeiro, mas aí depois que eu tava vendo que bombeiro não é só pra apagar fogo e você tem que fazer mais coisas, eu falei assim, não, cara, eu não quero ser bombeiro, não, eu quero trabalhar de arte, aí depois eu falei que eu queria ser pintor, queria ser pintor, eu quero ser pintor, e aí sim, depois eu comecei a falar, não, eu quero ser escritor, né, porque era uma coisa que eu já tava fazendo mesmo, né, escrevendo as minhas histórias, elaborando personagens. As coisas que eu faço hoje, lá atrás eu já tava fazendo quando eu era criança, sim, quando eu era criança, 10, 11 anos de idade, né, 9, enfim, eu tava fazendo quando eu era criança. Mas claro, né, de um jeito de criança, né, fazendo de um jeito bobinho, do jeito que eu mudava e tal. Claro que hoje é mais maduro e até mesmo mais profissional, né, mesmo que eu faça em casa, mesmo que eu não tive nenhum estudo pra isso. Mas é uma coisa, posso até dizer amadora, não profissional, mas sim amadora, mas com mais capricho, né, com mais entendimento no assunto, né, porque hoje tem internet, você pode pesquisar como faz aquilo, os erros que não devem cometer e tal. Mas lá na época não era, era assim, vamos fazer. Então eu fazia do jeito que era mais fácil pra mim, ah, é mais fácil criar primeiros personagens pra depois colocar eles nas histórias, o que cada um vai fazendo, e, tipo assim, hoje eu faço quase a mesma coisa que antes, tá ligado? Mas, claro, né, como eu falei pra vocês, com a maturidade que eu tenho hoje, óbvio, né, porque antes eu era uma criança. Dificilmente eu brincava na rua também, né, dificilmente eu brincava na rua, porque eu era péssimo em esporte, né, as pessoas da rua aqui, que hoje já são adultos e tal, elas gostavam de brincar de futebol, eu até tinha uma bola aqui que emprestava quando eu jogava, né, enfim, mas, assim, eu jogava entre as, mas era péssimo, péssimo, até mesmo na educação física na escola. Teve um tempo que eu gostei muito da educação física quando apresentaram a queimada, e eu era muito bom na queimada, talvez era pra eu ser muito magro, as pessoas não me acertavam com facilidade, mas eu era muito bom na queimada. Então, tipo, era um esporte que eu gostava, mas fora isso, eu nunca me dei bem em esporte, muito menos em educação física. E eu também sempre fui uma criança que não gostava de ir pra escola, apesar de tirar notas boas, porque, tipo assim, lá eu não tinha, eu não tinha, amigos eu tinha, mas não eram aqueles colegas que, tipo, chegavam em você, que nem hoje, talvez, sabe? Hoje, como tem mais jogos aí, mais pessoas engajadas nisso, engajadas com super-heróis, com os filmes e tal, né, com a cultura geek que eu gostava lá atrás, muitas crianças gostavam mais de pina-pipa, né, eu sempre estudei em escola pública, talvez não tenha muita diferença de, ah, em escola pública as pessoas não gostavam, em escola paga as pessoas gostavam, acho que não, mas, enfim, só falei aqui pra ficar registrado. Então, é, as pessoas lá não tinham esse papo, então, tipo assim, às vezes eu chegava, putz, só passando Beyblade na TV Globinha, passando Yu-Gi-Oh! na TV Globinha, a Dragon Ball, mas as pessoas não falavam sobre isso, né, elas estavam empinando pipa, brincando na rua, jogando bola, então, tipo assim, o papo era esse, então, tipo assim, eu não tinha muito pra conversar, era muito difícil encontrar alguém que gostava também de Dragon Ball, que assistia, né, Yu-Gi-Oh! essas coisas, e aí, pra mim pegar, assim, uma amizade, conversar sobre, às vezes assistia uma coisa ou outra, falava pra me explicar, mas como é isso daí? Eu explicava e tal, mas depois era difícil a pessoa se engajar no assunto, então, tipo assim, eu nunca tinha amizade, assim, focada nisso. Talvez hoje, as crianças, né, na escola, seja mais fácil, porque muitas pessoas estão engajadas nisso. Eu acho que hoje é até difícil ver crianças na rua, hoje eu mesmo, né, essa rua que era lotada de criança na minha época, né, tinha, sei lá, umas 10, talvez, né, nessa parte, pelo menos, da rua, na rua aqui de baixo, né, que ainda tem uma rua embaixo ainda da minha, nossa, é mais lotada ainda de criança, porque ela tem mais criança ainda, né, antes, mas hoje você não vê mais criança na rua, você vê mais, tipo assim, sei lá, adulto empinando pipa, sem brincadeira, mas criança é muito difícil, você vê uma ou duas e olha lá, entendeu? Então, talvez as crianças estão no celular, jogando algum jogo, ou assistindo algum streaming, algum desenho, enfim, pra depois conversar com as crianças da escola sobre, mas na minha época era super difícil, porque só eu era um nerd lá e tal, eu curtia essas coisas de cultura pop e tal, né, que na verdade na época nem se chamava cultura pop, e não tinha muito com quem conversar, porque a galera mais ficava na rua, mais curtia outras coisas, fazia outras coisas, então, tipo assim, a única coisa, mais ou menos, que dava assim, que a galera curtia muito que eu conversava, era assim, sobre as minhas histórias, ah, mas Luca, o que vai acontecer agora? Ah, não, espera aí que eu vou me inventar e tal, então era bem divertido essa parte, mas fora isso, eu não tinha muita amizade, né, conversar sobre uma coisa, conversar sobre outra coisa, mas tipo assim, não uma coisa concreta, falar, não, isso aqui é meu amigo da conversa sobre isso, sobre aquilo e tal, não dava, sabe, então não existia isso, então eu não gostava muito de ir pra escola, mas às vezes quando eu chegava lá era divertido, mas eu rapidamente trocaria a escola por ficar em casa, sempre gostei de ficar em casa, até hoje eu gosto, né, então eu sempre gostei de ficar em casa criando as minhas coisas, eu lembro que de tarde, às vezes quando eu não ia, ficava doente, ou sei lá, era férias, né, nas férias eu viajava muito pra praia, não muito, eu viajava, sei lá, umas cinco vezes, ou quatro, não sei, com os meus avós e parentes pra praia, mas tipo assim, só fui pra praia, nunca viajei pro lugar nenhum e nem tenho muita paciência e nem vontade, mas tipo assim, eu lembro que quando eu ficava em casa, férias de julho e dezembro e janeiro, era assim, velho, de manhã eu ficava com a minha mãe, aí depois eu lembro que de tarde eu já começava a assistir televisão, e aí era TV cultura, porque eu não tinha TV a cabo na época, quem tinha TV a cabo era a minha madrinha, que eu fiquei louco quando eu ouvi, quando eu ouvi o Cartoon Network, e ela falava assim, nossa, esse canal aqui passa desenho o dia inteiro, pra mim é uma coisa de louco, assistir desenho, sei lá, às oito horas da noite, dez horas da noite, pra mim era coisa de louco, isso não existe, não existe, enfim, mas a TV a cabo é super normal, mas na verdade nem de tarde passava desenho, só depois passou o Disney Cruise, a Band Kids, que aí começou lá a passar por volta das seis horas, sete horas da noite, mas até na hora Acme, talvez, não era hora Acme, mas depois a Disney Cruise passava também lá os desenhos da Acme, que era o Pernalonga, Patolino, enfim, essas coisas, o Coyote, o Papalego, que estava muito na SBT, mas era uma coisa assim, que era anormal, entendeu? Era uma coisa normal, então, assim, quando você era criança, e gostaria, e queria assistir desenho, era TV cultura, cara, era Pequeno Urso, era X-Tudo, era Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, era tudo de Jim-Bum, que a cultura curtia, Rá-Tim-Bum, enfim, que a cultura curtia colocar, e eu amava, eu amava assistir esses programas e tal, mesmo sendo mais bobinho, era o que que tinha, Cocoricó também, tipo assim, eu sentava na sala, comia alguma coisa e tal, eu ficava lá assistindo, 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 e aí depois quando a minha mãe vinha para tomar conta da televisão, que só tinha uma, né, dificilmente eu ficava assistindo na outra, né, que era do videogame, aí eu já ia e ficava na mesinha da sala lá, enquanto ela assistia, né, as novelas, os programas lá dela, eu ficava lá na mesinha da sala, desenhando alguma coisa, escrevendo alguma coisa, enfim, as mesmas coisas que eu faço hoje, mas quando eu era criança também fazia. A pergunta, né, se eu apanhava, nunca se apanhava, cara, não, assim, apanhava, não, apanhava sim, mas eu apanhava porque a minha mãe, ela era muito sangue quente, tá ligado, porque, assim, eu apanhava, mas não tanto quanto outras crianças, porém eu apanhava bem mais do que merecia, sabe, talvez eram muitas coisas que minha mãe poderia resolver na conversa, porque como eu falei aqui no começo do vídeo, eu nunca tentei confrontar minha mãe, tá ligado, tipo assim, ela falava não, eu falava não, mas tem que ser sim, porque não, essas crianças briguentas, birrentas e tal, não, nunca curti, tá ligado, então, tipo assim, ela sem falar assim, não, se eu tentava falar sim, ou alguma coisa acontecesse, ela me batia, tá ligado, era uma coisa assim, que não precisava, mas eu apanhava, né, e também, assim, como eu falei pra vocês, eu apanhei pouco na minha vida, porém, se colocasse na balança, teve muitos momentos que eu não precisava apanhar, e mesmo assim, apanhei gratuitamente, tá, mas enfim, né, um exemplo que eu posso citar aqui, né, quando as crianças, né, eram chamadas na diretoria, né, quando a diretora vai assim, ah, vou te chamar aqui na diretoria que você aprontou, então seus pais tem que vir aqui, um exemplo, tá ligado, e aí a minha mãe fala assim, nossa, um dia você for chamar na diretoria, mas eu vou te bater tanto, e eu ficava, pelo amor de Deus, não pode, aí é que um dia eu mostrei um livro, a professora, a professora amou o meu livro e tal, né, o Montimon, que eu escrevi acho que com 9, 10 anos de idade, era num caderno que minha mãe comprou, então tipo assim, foi um livro de acho que umas 180 páginas que eu escrevi, porque, se não me engano, eram 90 páginas, mas virando frente e verso, professora, a professora amou e me mostrou para a diretora, a diretora, vamos chamar sua mãe, e aí eu falei assim, nossa, legal, vamos chamar minha mãe para mostrar o livro, porque eles queriam conversar sobre o meu futuro, como eu aprendi a criar aquelas histórias, enfim, porque eles acharam bem legal mesmo, e quando eu falei para minha mãe que, eu cheguei em casa todo animado, mãe, mãe, você precisa ir amanhã lá na escola, para ir na diretoria, nossa, minha mãe quase me virou um tablete, tá louco, você aprontou o que, não, não, calma, é do meu livro, não sei o que, até eu explicar que era do livro, eu tive que respirar fundo, para colocar na cabeça dela, que era do livro, antes de levar um tapa, um chute na cara, tá ligado, era bem complicado, mas depois ela entendeu e tal, e nem sei na verdade se ela foi, acho que ela ligou lá, e falou que não podia ir, não sei o que, mas, tipo assim, se resolveu, mas eu quase apanhei nessa época, tipo assim, era assim, tá ligado, mas eu não fui uma criança, tipo assim, de apanhar muito e tal, apanhei, mas, tipo assim, bem menos do que as outras crianças, porque eu tinha umas crianças, tipo assim, eram bem virrentas mesmo, ouviu um não, já se jogava no chão, se estrumbicava, e gritaria e tal, apanhava para estudar, e mesmo a gente tirava nota baixa, eu nunca tirei nota baixa, uma ou outra vez que eu tirei, porque eu não entendi a matéria, mas tipo assim, era quando o professor não explicava muito bem, a sala inteira não entendia a matéria, e todo mundo ia mal, mas minha mãe não queria saber, me pegava e me batia, tá ligado, mas, fazer o que, fazer o que, mas nunca tirei nota baixa, as únicas notas baixas, comecei a tirar mesmo, era no ensino médio, que é outra história, já contei lá, o meu ensino médio foi inferno, tem vídeo sobre isso, se lembrar, vou deixar aqui nos cards, porque a mistura era péssima, o ensino era péssimo, a vibe era péssima, os professores eram péssimos, os alunos eram péssimos, então, tipo assim, minha saúde mental quase foi pro ralo, mas tipo assim, isso daí é uma outra conversa, aqui é só quando eu era criança, e sim, acho que quando eu era criança, acho que eu tirei pouca nota baixa, sei lá, umas duas, três no máximo, porque realmente eu me empenhava muito pra não trazer problemas pra casa, fazer birra? Não, cara, fazer birra eu não fazia, eu lembro que a única vez que eu fiz birra, mais fiz foi merecer, tá, porque tipo assim, a gente não era rico, não tinha dinheiro, tipo assim, coisas normais que crianças fazem hoje, na época eu não fazia, como ir ao cinema, eu sempre gostei de ir ao cinema, nossa, eu lembro quando lançou o filme do Yu-Gi-Oh, foi em 2004, se eu não me engano, Yu-Gi-Oh filme, eu tive que avisar minha mãe, implorar pra me levar no cinema, assistir Yu-Gi-Oh, olha isso, cara, era só me levar no shopping, no cinema pra assistir Yu-Gi-Oh, não era caro o ingresso, tá ligado, mas não dava, não dava, esse daí a minha mãe levou, mas tipo assim, não era uma coisa que eu sempre pedia, mas era uma coisa, tipo assim, que quando acontecia, eu queria muito, sabe, e era só em momentos especiais que eu ia em cinema, um exemplo, tipo assim, meu aniversário, olha o aniversário do Luca, então vamos levar no cinema, né, enfim, mas aí o que acontecia, brinquedo assim e tal, minha mãe às vezes comprava, quando eu pedia muito, mas era aqueles brinquedos de feira, então tipo assim, não era tão caro assim, então dava pra relevar, de vez e nunca com cartucho de Super Nintendo, né, que eu gostava, que eu tinha, né, o Super Nintendo, então eu queria jogos pra ele, né, que eu ficava jogando, então tipo assim, às vezes, de vez e nunca ela fazia um esforço pra comprar, mas tipo assim, eram só essas coisas mesmo, tipo assim, não eram a criança que comprava algum de coisa, enfim e tal, quem me dava mais presente, ia ser a minha avó e o meu tio, né, que dava presente assim, que eles vieram no computador, compravam fitas quando eu fazia aniversário, ou pediam pra mim, Lucas, que você precisa, né, de aniversário, que você quer de aniversário, eu sempre queria, ou um boneco forte, porque eu sempre gostei de bonecos assim, musculosos e tal, né, tipo Dragon Ball, essas coisas, e aí minha avó comprava e tal, falava pra mim escolher, ou eu queria uma fita de superintento, sempre era isso, né, quando eu era criança, um boneco forte, eu queria de superintento, sempre era isso, e aí, mas tipo assim, não era tão caro, né, na época, enfim, tipo assim, se converter pro dinheiro de hoje, era uns 130 reais, 150, talvez, porque na época eram uns 30 reais, né, na época de 2000, 2001, por aí, era uns 30 reais a fita, 40 reais, se era do Dragon Ball, né, coisas conhecidas, era 40, 50 conto, mas tipo assim, nunca compravam essas tão caras, né, comprava sempre as mais baratinhas, não tão as baratinhas, também eram jogos que eu nem conhecia, mas sempre na faixa dos 30, 35 reais, sabe, e beleza, era isso daí mesmo, mas não, agora, né, agora eu lembrei do cinema, eu lembro que no cinema eu fiz birra, teve uma vez que eu fiz birra, eu não apanhei, porque eu acho que minha mãe, ela viu a burrada que fez, que era o seguinte, eu lembro, cara, que isso seria um filme live action, do Lona e Tunis, junto com o cara, ou até hoje eu tenho trauma desse filme, que eu nunca assisti, era o Lona e Tunis, né, a turma do perna louca, a patrulha e tal, porque eu amei quando eles fizeram lá o filme com o Michael Jackson, não, Michael Jordan, né, o Space Jam, jogo do século, eu amei, amei quando lançou esse filme, mas eu era muito criança, então compraram uma fita pra mim, a fita VHS, né, eu assistia de muitas, mas muitas vezes, muitas vezes, e aí o que aconteceu? Dei uma vez que lançaram um outro filme do Lona e Tunis, com pessoas de verdade, né, fizeram essa, porque pra mim era mágico, né, ver desenhos animados junto com pessoas fazendo um filme, pra mim era uma coisa de louco, era uma coisa nova, era uma coisa tipo assim, surreal, era mágico pra mim, sabe, pra mim, eu não entendia como fazia, falava assim, nossa, como assim, tá filmando uma câmera, filmando uma pessoa e filmando um desenho junto? Não sabia, né, de computação gráfica, nem era disso, né, enfim, e aí eu lembro que estreou esse filme, aí eu falei, mãe, me leva, me assiste esse filme, pelo amor de Deus, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, né, porque eu amava, né, eu nunca gostei muito da Disney, eu sempre gostei do Toy Jerry, Pica Pau, Lona e Tunis, né, Pernalonga, Batolim e tal, porque eram mais violentos, fumavam e tal, eu sempre gostava disso, né, agora Mickey e tal, eu assistia de vez em nunca, mas era muito mais infantilizado, né, mais normalzinho, né, sempre gostou de Frajola, né, Coyote, enfim, essas coisas, enfim, Papaléguas, e aí o que aconteceu, eu falei pra minha mãe, meu amor de Deus, me leva, me leva, me leva, porque eu vi ela proponha da televisão que estreia o filme, ela falou assim, tá bom, vou levar, o moleque tá enchendo o saco, vou levar ele no cinema pra assistir esse filme, beleza, mano, chegando lá, quando ela foi comprar o ingresso, ela não comprou o ingresso pra esse filme, deu uma coisa na cabeça dela, que ela falou assim, não, não vou comprar pra esse filme, eu falei, mas por que não, vou comprar um da Disney aqui, Irmão Urso, Mano, eu odeio esse filme com toda a minha alma, cara, do nada, tava programado pra assistir esse filme do Loneitune, acho que ela chamava Loneitune de voltação, alguma coisa do tipo, acho que sim, tava pronto, vamos ver, assistir esse filme, beleza, vamos, chegando lá, ela mudou de ideia, ela viu lá os pôster, aí viu lá o da Disney, Irmão Urso, não Lucas, não vamos assistir esse que você quer, vamos assistir esse, Irmão Urso, mas por que? Porque sim, vamos assistir esse e pronto, e cala a boca, Mano, esse eu fiz birra, não, não tinha como, porque tava marcado pra assistir esse, mesmo que eu não tivesse a hora naquele dia, mano, levava outro dia, levava outro final de semana, mas dane-se, tá ligado, era de criança, com certeza tinha horário de dia, acho que ela deu na cabeça, ela encasquetou, queria que eu possa assistir esse irmão Urso, não, eu fiquei emburrado no cinema, chorei pra caramba, não olhei pra tela em momento algum, ficava assim, Mano, aquele dia eu fiz birra, aquele dia eu fiz birra, porque eu não entendi, nem hoje eu entendo, nem hoje, nem se eu perguntar pra minha mãe, hoje ela vai conseguir me explicar o porquê ela trocou o Lone Tunes, eu queria tanto assistir, era a minha vida assistir aquele filme no cinema, porque era misturado desenho com pessoas, né, de verdade, por Irmão Urso, tá ligado, até mesmo talvez eu gostaria, né, de assistir o filme e tal, mas eu não consegui, não consegui, aí eu sim, eu fiquei emburrado, chorei pra caramba, e não assisti o filme, eu fiquei emburrado demais, e ia sair do cinema, eu fiquei assim, chorando, não consegui entender nada do filme, eu ficava fechando assim o ouvido, porque eu não queria estar ali, e não sei porque a minha mãe me aprontou essa, até hoje, tipo assim, foi a única birra assim, que eu falava assim, putz, nossa, mas sua mãe te levou no cinema, né, Luiz, você ficou com birra, lojo, o cara, era um filme que eu não queria ver, eu queria, tava programado, tipo assim, as semanas, tipo assim, eu via, tipo assim, as duas semanas atrás do filme, sempre falava, minha mãe, vamos assistir, né, o Lonely Tunis, vamos assistir o Lonely, vamos, 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 para de encher o saco, vamos, vamos, chegamos na hora, não vamos, como assim não vamos, é o ingresso, tipo assim, é o mesmo valor, não tem como você mudar, tá ligado, né, uma coisa tipo assim, não vamos porque é outro valor, não, não, vamos parar por aqui, antes que eu começo a chorar. E sobre os brinquedos, né, eu tinha brinquedos, claro que tinha, como eu falei aqui, eu curtia, né, comprar brinquedos fortes, né, enfim, assim, eu ganhava mais brinquedos de feira, tá ligado, que eram aqueles brinquedos mais humildos, né, mais, enfim, brinquedos similares, né, se vocês conseguem entender, mas eu gostava muito de deixar eles em exposição, não gostava muito de ficar pegando e brincando, eu sempre fui aquela criança que gostava muito de ter aquelas bolinhas que pulava, que você colocava naquela marca de 50 centavos e pegava a bolinha, e eu tinha algumas vites e eu ficava batendo uma na outra e na minha cabeça estava acontecendo uma luta muito louca, então, tipo assim, eu sempre fui desses, tá ligado, de pegar objetos ou bolinhas ou algumas outras coisinhas assim, imaginar que era os meus personagens, entendeu, porque é diferente, tipo assim, esse daqui é de feira, ó, o Vegeta eu guardo até hoje, ele é de feira, ó, ó como é o, ó, normal, moleque normal, tem um, tem um parafuso aqui, não é pintado nem nada, tá ligado, tipo assim, é pintado, mas, tipo assim, não tem, é, detalhe algum, só tem uns detalhes aqui no final, no cabelo, e é pequenininho, tá vendo, mas, eu guardo ele com muito carinho, porque era um dos bonecos que eu tinha, eu tinha bonecos assim, cara, o Power Hands que virava a cabeça, era assim, nunca tinha bonecos assim, tipo, bem feitos, tinha assim, Max Steel, eu amava Max Steel, porque era grande e forte, mas eu nunca tive um Max Steel, eu lembro que eu pedia pra caramba, mas era caro na época, tipo assim, nunca me deram um Max Steel na vida, né, mas, ok, tô vivo, então era isso, né, eu gostava muito de ter os bonecos, mas ter exposição, ter em algum lugar assim, pra me ver e contemplar, porque eu gostava de ter enfeite, sabe, eu gostava muito de ter, pra ficar brincando, então sim, às vezes eu pegava, brincava e tal, mas, nunca gostei de ficar brincando sempre, entendeu, carrinho, eu nunca gostei muito de ter carrinho, pra falar a verdade, um dos carrinhos que eu ganhei, assim, eu logo já vendi, logo já vendi, não, vendi um tempo desse, pra trocar a bateria do celular, você lembra aquele celular, que eu tinha, né, pra gravar pra vocês, então, ele pifou, aí depois eu troquei a bateria, porque eu consegui o dinheiro, vendi os carrinhos, aí não deu bem a bateria, joguei o celular fora, perdi os carrinhos também, e dane-se, então, foi meio complicado essa parte, mas nas minhas, né, mas nos meus presentes, eu sempre pedia, ou bonequinhos, que eu sempre gostei de bonequinhos, ou de carrinhos, ou cartucho de Super Nintendo, que era caro pra caramba, tipo assim, tinha aqueles cartuchos, que ninguém conhecia, que era vintão, ninguém conhecia, ninguém gostava da label, mas quando já era uma coisa da Disney, né, enfim, alguma coisa do tipo, já era na base dos 25, 30 conto, e aí, ou quando já era Dragon Ball, nunca tive aquele Dragon Ball 22 Ultimate Battle, né, nossa, mas era meu sonho ter aquele cartucho, quando eu vi, quase eu tive uma parada cardíaca, quase eu tive um piripaque, quando eu vi, eu tinha aqui embaixo, né, aqui embaixo que eu digo, é, tem uma, uma parte aqui da, do bairro, onde, até hoje vende, não, até hoje não, é a mesma mulher, mas agora é papelaria, mas eu lembro que atrás da papelaria, eu tinha várias caixas, de várias fitas, de Mega Drive, Super Nintendo e tal, ela falava assim, ó, vai nessa caixa que tem de Super Nintendo, vocês podem dar uma olhada, enfim, eu ia, quando eu via do Dragon Ball, nossa, parece que meu olho brilhava, porque era uma coisa que passava na TV, eu poderia estar jogando, porém, a fita do Dragon Ball era 60, era o dobro de uma fita da Disney, tá ligado, porque eles enfiavam a faca, aí eu nunca entendi, né, em vez deles venderem um pouco mais barato, mas pegarem mais cópias dela, ela não, tinha só duas do Dragon Ball, mas era um preço absurdo, não sei o motivo, depois eu só fui jogar esse jogo no Playstation, que lançou um porto na Playstation, eu até gostei, né, super simples, mas eu amei, porque era do Dragon Ball. E agora, para finalizar a pergunta, Lucas, você gostaria de ter filhos? Você gostaria de ser pai? Eu digo que não, cara, não dá, eu acho que talvez, eu até vou fazer um vídeo mais explicativo sobre isso, mas eu vou dar só o meu parecer aqui rápido, que cara, hoje é bem complicado, tá, eu não tenho muita paciência para falar a verdade, tá, essa é a verdade, eu fui uma criança assim, bem, assim, para minha mãe, ela tinha que rezar, sem brincadeira, eu não estou falando assim, ah, porque estava falando de mim, não, eu vejo as crianças na época, na época de escola, que apanhavam, já nas reuniões, e eu saía de boa na reunião, tá ligado, de boa, porque não tinha coisa para reclamar de mim, eu lembro que outras mães lá, perdiam os cabelos, a criança fazia isso, fazia aquilo, quebrava coisa em casa, eu nunca fui disso, tá ligado, eu nunca fui disso, nada dado, então, tipo assim, eu sempre fui uma criança que era bem relax, então, minha mãe nunca passou sufoco comigo, nem nervoso, nem nada do tipo, sabe, porque eu nunca gostei de ter intriga em casa, eu nunca gostei de ter briga, nada, então, eu tenho muito, então, tipo assim, como eu fui uma criança mais na dela, mais, né, mais na minha mesmo, enfim, é, eu, como eu nunca gostei de criar intrigas e brigas, eu ficaria extremamente decepcionado, nem saberia como conter, se eu tivesse um filho, e ele seria muito diferente de mim, se ele fosse super, é, ah, eu tenho que fazer isso agora, agora eu quero isso, agora eu quero, mas não tem dinheiro, mas agora eu quero, eu quero, eu quero, pô, não dá, tá ligado, ele ia ficar super nervoso, porque ele ia pedir para mim todo dia, eu não ia ter dinheiro para comprar, eu nunca fui disso, eu falava assim, para minha mãe, eu quero ter, quando ela falava assim, não, mas não, tá ligado, era não, pronto, não dava para ter, mas tem umas crianças, tipo assim, não dá, tá ligado, tem uns enzo aí da vida, que você cai no chão, capota, a criança capota junto, e quer, e quer, e quer, e quer, e você não dá, porque a criança tem uma parada cardíaca, tá ligado, é bem complicado, esse negócio de celular também, putz, dá o celular para a criança, agora eu quero jogar até a madrugada, não sei o que, putz, é chato, você vai lá pegar, não, já passou a hora de jogar o celular, pô, aí a criança, falta me dar um tablet na cara, é uma coisa complicada, tá ligado, hoje são outros tempos, claro, eu estou falando que todas as crianças hoje são uma peste, minha mãe mesmo, ela é professora, e ela fala, numa classe, eu falei para ela, mas um dia eu falei para ela, como as crianças são todas encapetadas, porque eu lembro da minha época, era uma sala de 40 alunos também, na época, 30 e poucos, 40, e aí eu falo, aí na época, eram uns 6, 7 que se salvavam, que era a mesma coisa que eu, não gostava de intriga, fazia as lições, quando acabava, desenhava, era assim, era assim, e aí hoje até a minha mãe fala, meu, uma classe de 40 crianças, umas 3 se salva, umas 3 assim, faz a lição, fica quieto, conversa, no máximo, a conversa, eu falo no máximo, conversa, por quê? Porque tem uns que vai, na outra carteira, pega a cadeira, dá uma cadeirada na costa do outro, não está assim, na minha época também, às vezes, algumas eram assim, porque sim, porque gostavam de intriga, tá ligado? Mas, é assim, imagina como conter essa criança, entendeu? Eu, no máximo, assim, era pego conversando, porque eu acabava a minha lição, eu falava assim, ah, vou conversar e tal, então conversava, é que o professor me chamou a atenção de conversar, o Lucas está conversando muito, então é bom, né? E às vezes até apanhar por causa disso, porque eu estava conversando, nossa, mas enfim, comparado com as crianças, da uma cadeirada no outro, que sei lá, do nada, levantava, aí a carteira do outro, né? Ficava enchendo o saco, era complicado, né? demais, né? Então, tipo assim, conversar pra mim era o mínimo do mínimo. Então, eu acho que, tipo assim, sim, eu poderia ter um filho, poderia ser, tipo, muito bem, né? Tipo assim, nossa, gostar das coisas que eu gosto, eu poderia ensinar aí, né? Trazer no canal, enfim, né? No futuro, mostrar as coisas que eu gosto, jogar as coisas, enfim, né? Desenhar, né? Ensinar ela a desenhar, curtir arte, mas pode ter a criança que não gosta nada disso, dane-se ela que é a vida dela e vai fazer as outras, zoeira dela, ela quer seguir as regras dela e eu não sei se eu vou ter muita paciência com isso, porque realmente eu não tenho muita paciência, tô percebendo que, tipo assim, nos últimos anos eu tô perdendo muita paciência, não de ficar nervoso de querer socar a cara do outro ou querer socar a parede, mas não, é muito perder paciência de coisa boba, assim, tipo assim, de me magoar muito, porque, assim, eu tenho uma rotina, assim, ah, agora eu vou desenhar, depois eu vou escrever, depois eu vou escrever até esse tempo, assim, aí, tipo assim, às vezes eu tô escrevendo, aí meu cachorro chama, porque às vezes eu travou lá a coluna dele, eu tenho que ir lá ajudar, aí beleza, normal, mas às vezes ele me chama, tipo, sei lá, dez vezes em seguida, aí eu volto pra escrever, ele chama de novo, aí eu vou lá, ajudo ele, aí eu volto, ele chama de novo, aí fica nesse vai, aí eu perco já a cabeça, entendeu? tipo assim, ah, tá ligado? Tipo assim, um exemplo do meu cachorro, imagina, tipo assim, eu vou escrever agora, e o computador não liga, putz, aí já me dá uma dor de cabeça, aí, ah, o técnico falou assim, ah, pra ligar agora, você comprar uma peça de 300 contas, putz, tem que esperar juntar essa peça de 300 contas, aí tem que esperar dois meses, por isso eu falo pra vocês, meus, ajudar a enviar Pix, aí tem que esperar dois meses, mano, dois meses eu vou ficar, pro pé da vida, tá ligado? Nossa, mas era pra eu não estar escrevendo, meu Deus do céu, não sei o que e tal, eu perco muito a cabeça, cara, ah, mas substitui, vou fazer outra coisa, mas não tem como, porque eu já tava naquela reta de ficar escrevendo, no exemplo, tá? E aí agora eu não tava pra escrever mais, nossa, pelo amor de Deus, eu nem quando fiquei sem o computador, pra criar vídeo aqui pra vocês, nossa, mas foi um inferno, foi um inferno, eu ficava num celular direto, eu falava, putz, mas era pra eu estar escrevendo agora, era pra eu estar colorindo alguns desenhos, mas eu não tenho computador, pelo amor de Deus, cara, e agora? E era coisa, tipo assim, não era uma coisa, tipo assim, de sete cabeças, uma coisa meio aqui básica, tá ligado? Mas não tinha, então dava pra fazer os bagulhos, então, tipo assim, putz, não dava nem pra assistir filme, pra eu me comentar, porque tinha que ter o computador pra entrar no blog, então, tipo assim, muito zoado, tá ligado? Então, tipo assim, eu tô percebendo que assim, eu tô sem paciência, quando me tiram da minha zona, tá ligado? Não é zona de conforto, mas sim da minha rotina, pronto, essa é a palavra, quando eu tiram da minha rotina, eu fico muito sem paciência, entendeu? Claro, quando eu quero mudar alguma coisa ou outra, não sei, hoje eu vou escrever, pô, mas tá chovendo pra caramba, se cair um raio, pode queimar o computador, então escrevo, beleza, não vou escrever, então vou desenhar, né, porque desenho aqui, não precisa estar ligado na energia elétrica, então ok, mas se acontece alguma coisa, tem que sair correndo, tem que fazer aqui, tem que fazer isso, e não dá certo, putz, eu fico pê da vida, um exemplo, tá, muito bobo, que aconteceu essa semana que eu tô gravando esse vídeo, foi que minha mãe comprou um tapete, olha só, minha mãe comprou um tapete, o tapete era pra chegar aqui em casa, ficou barrado no correio, tem uma agência aqui perto do correio, e aí, eu ia comprar, eu lembro que eu ia comprar o ingresso, pra eu assistir um filme, do Coringa já, eu assisti, nem sei se agora eu vou assistir, eu fiquei tão pê da vida, que eu nem sei se vou assistir, olha só, aí, minha mãe falou assim, ó, tá preso no correio, meu tapete, vai lá buscar, então beleza, então vou fazer assim, quando você não for trabalhar, não pode deixar o cachorro sozinho, quando você não for trabalhar, eu vou no correio, aqui, que é aqui do lado, tem o correio aqui do lado, praticamente, não sei porque eles me entregaram aqui em casa, né, é só atravessar a rua, não é atravessar a rua, atravessar a avenida, andar mais um pouquinho, e chegar na minha casa, então vou fazer assim, eu vou lá, pego o tapete, volto pra casa, te dou o tapete, depois eu vou lá no shopping, compro o ingresso, e volto pra casa, beleza, quando você um dia estiver em casa, pra ajudar o cachorro se ele travar, que aqui a gente não pode deixar o cachorro sozinho ultimamente, né, beleza, ela falou, não, ok, porém, quando eu entrei lá e peguei o código de castreio, pra me dar lá no correio, pra eles me liberarem o tapete, né, liberarem o pacote, eu vi que não tava nesse correio aqui, tava um correio longe, não tava daqui do lado, pra não correr muito longe, eu tinha que pegar ônibus, aí eu fiquei peio da vida, então tipo assim, uma coisa que eu já tava planejando, desde o começo da semana, porque a minha mãe, ela fica em casa, às vezes na sexta-feira, eu trabalho de segunda a quinta, e às vezes sexta ela fica em casa, então eu falei, essa sexta, eu vou aqui perto de casa, pego o seu tapete, depois vou no cinema, vou no cinema, e pego o ingresso, beleza, o que aconteceu, não tá aqui perto de casa, o tapete, tá longe pra cacete, não dava tempo, mas depois ir no cinema, ia ficar muito louco, ia ser uma coisa muito louca, então eu falei assim, nem vou pegar mais o ingresso, eu só vou no cinema, já fiquei puto, porque era uma coisa, eu tava planejando, desde o começo da semana, ela falou, na quarta ou na quinta-feira, tava preso o tapete, que eu tinha que buscar, então tipo assim, já mudou todos os meus planos, nessa mudança, já perdi a paciência, não é uma paciência, que eu digo, de ficar nervoso, é uma paciência, tipo assim, me pega na mente, eu falo, pô, eu já tava planejando uma coisa, agora mudou totalmente, entendeu, aí eu descobri, tava longe desse negócio de tapete aí, já tava longe de casa, aí o que aconteceu, eu fui lá longe de casa, nem vou mais no cinema, pegar ingresso, nem vou, vou lá no seu tapete, beleza, eu fui longe pra cacete, já dei pra caramba, é longe pra caramba, porque tem que pegar um ônibus, descer no terminal, e andar uns 15 minutos, 20 minutos pra ir lá, beleza, mas eu curto daí, beleza, andei, andando lá, o que aconteceu, esperei, tinha 30 pessoas na minha frente, esperei, 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 quando eu cheguei lá, pegar a porcaria do tapete, eu fui lá, tava lá escrito bem grande, no celular, que eu tirei print de tudo, já pra dar tudo certo, do código castreiro, do endereço, que tá lá o tapete, eles falaram que não tava em outra agência, vocês sabem, correio, enfim, tirei, o que precisava levar, pra eles liberarem o tapete, é, que precisava levar, tipo assim, ah, se você não for buscar, tava escrito, se você não for buscar, a pessoa que buscar, tem que levar o seu RG, e o CNH, né, pra comprovar que é você mesmo, então beleza, então eu levei o RG dela, e levei o meu também, né, aí quando eu cheguei lá, eu dei o celular pra mulher, pra ela ver lá, os vários prints que eu tirei, já pra liberarem o tapete, né, o código castreiro, essas coisas, e dei lá, o meu RG, e o RG da minha mãe, e a mulher chegou pra mim, e falou assim, não, não posso liberar, porque eu só posso liberar, pro destinatário, falei, meu, eu esperei aqui, várias pessoas na minha frente, eu moro longe pra caramba, tem uma agência lá perto de casa, vocês me aprontam essa, eu vim aqui de busão, não sei o que, a perdi, era pra mim ter comprado ingresso, cacete, e vocês estão agora, me pegando, nesse nosso tapete, agora vocês não querem me dar, porque minha mãe não tá aqui, é, a gente pode liberar, quando sua mãe tiver aqui, meu, mas o RG dela tá aqui, se vocês quiserem, eu ligo pra ela, ela fala com vocês, não, só posso liberar, mano, não comprei o ingresso, perdi a do dia, pra pegar, porcaria o tapete, não deu pra pegar, saí de lá de mão, apanando, voltei pra casa, aí liguei pra minha mãe, no caminho, olha, não liberou o tapete, que você tinha que vir aqui, agora minha mãe vai lá, essa semana, de carro, de aplicativo, enfim, e aí, perdi a cesta, era uma cesta, que já tava planejada, pra mim comprar, a porcaria do ingresso, que não deu pra comprar, não deu pra pegar o tapete, voltei de mão as banano, fiquei nervoso, pra cacete, porque saiu totalmente, da minha, do meu planejamento, então tipo assim, eu não tô com muita paciência, entendeu, então tipo assim, se eu tiver um enzo, não vou ter paciência, tá ligado, eu tenho medo, eu tenho medo de me fazer mal, não queria bater numa criança, nem nada disso, mas tenho medo de ficar nervoso, sei lá, de me dar um AVC, ou alguma coisa do tipo, de passar mal, sério, porque imagina, eu tô na minha paz aqui, de fazer alguma coisa, a criança me enche o saco, se bate no chão, o que que é isso, o que que é ir no lugar, aí a criança não entende, que precisa esperar, final de semana, pra ir em tal lugar, porque eu era assim, eu já ia fazer, queria ir num parque, então espera sábado, pra gente ver se pode ir, tá bom, eu esperava, fazer o que, eu ia ficar me batendo no chão, não, mas tem muita criança que hoje, que faz isso, não pode hoje, é, não sei o que, bate no chão, quer se morrer, quer morrer, quer matar o pai, a mãe, tá ligado, eu não tenho essa paciência, então tipo assim, se o enço se ficar batendo no chão, sei lá, me bate no chão junto, entendeu, eu não tenho paciência, entendeu, não dá pra mim, entendeu, então tipo assim, não, 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 ah, mas Lucas, pode ser um bonzinho, pode ser, mas é muito difícil ser um bonzinho, de 0 a 100, sei lá, a porcentagem de ser um bonzinho é 5%, então tipo assim, é muito do contra, então não dá, e não quero ser pai, não quero, não. Bom pessoal, então esse foi o vídeo de a minha infância, a infância do Luiz Lucas, mas e a sua, como foi? Deixa aqui nos comentários, tá, o histórico, o que aconteceu, momentos da sua infância, né, bem bacana, vai ser bem interessante ler, beleza? Eu até posso fazer um vídeo futuro, falando de, se eu quero ser pai ou não no futuro, pra me elaborar melhor essas coisas, de como é ser pai hoje, pelo menos das coisas que eu vejo, que minha mãe me conta, porque ela é professora, sabe, porque ela fala, meu, que tem às vezes reunião lá, que as mães, já saem lá da criança, puxando a orelha, nunca aconteceu isso pra mim na rua, essas coisas, eu só ficava pê com a minha mãe na rua, quando eu saia com ela, quando eu encontrava alguma vizinha pra conversar, putz, ela ficava às vezes uma hora, duas horas conversando com a vizinha, eu lá, na rua do lado dela, putz, grila, tá ligado? e enche o saco, aí eu ficava puxando ela e tal, vamos pra casa, vamos pra casa, vai começar lá o meu programa e tal, pra assistir, eu quero assistir, eu tô com fome, não sei o que, e minha mãe ficava falando, ficava falando, ficava falando com a vizinha, pera um pouquinho, pera um pouquinho, ficava falando, ficava falando, mano, pelo amor de Deus, aí também enche o saco, aí você tá brincando, você tá zoando, enfim, eu só vou apê mesmo com a minha mãe, que eu tava disso, mas assim, trazer desaforo pra casa, problema e tal, nunca, nunca, então tipo assim, como eu sei que eu não curto isso, eu já sabia que as, que as consequências iam ser piores, ia ser debater, ia ser falar várias coisas, ia ser gritaria e tal, então eu já ficava suave, porque eu nunca gostei disso na minha vida, então tipo assim, imagina se eu tiver um filho, e empregar isso na minha vida, sabe, gritaria, sei lá, tentar me bater, porque tem muitas crianças hoje, tenta bater nos pais, enfim, né, na befe, na befe, enfim, no pai, na mãe, que coisa zoada, né velho, então assim, não quero, então não dá pra mim, tá ligado, também é uma coisa assim, é muito zoada, mas sim, talvez eu pense fazer um vídeo futuro, falando sobre ser pai atualmente, o que eu penso e por que eu não quero ser, tá, já dei aqui uma palinha, mas talvez eu faça um vídeo mais elaborado sobre, então é isso pessoal, conta aqui no campo de comentários, se você quer ser pai ou não, como foi a sua vida, né, como foi a sua infância, pra falar a verdade, e claro, né, leia a descrição, esse vídeo tem informações importantes, se inscreva no canal, deixe seu like, veja os outros vídeos que tem aqui, e se quiser me ajudar com a quantia via pixel, tá aparecendo aqui na tela, tem edição, putz, esse vídeo aqui ficou grande pra caramba, então, tipo assim, tem muita coisa pra mim editar, então, por favor, ajude, tá, ajude em qualquer quantia que vai ajudar muito, se você quiser virar membro do canal, e ganhar benefícios exclusivos, você também pode vir aqui no botão, seja membro, tá, do lado do botão de se inscrever, se você não se inscreve, já se inscreve, e aí você pode também me ajudar financeiramente, mensalmente, também vai ajudar muito esse projeto aqui, beleza, bom pessoal, então, é isso, vejo os outros vídeos aqui no canal, espero que gostou desse, e a gente se vê numa próxima, e não, mas não se esqueça, isso é muito importante, hein, não se esqueça, continue ligado, eu era muito bom em Street Fighter 2, Música